Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão. A cada 10 reais você ganha um bilhete para concorrer uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. O Pix está aí na tela e o número da conta do canal também. Sorteio no final do mês lá no Instagram do Verdão Campeão, porque aqui no YouTube não pode. Então apoie o canal Verdão Campeão e venha ganhar essa camisa. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal para concorrer uma camisa oficial no final desse mês. E você que tem um sonho, que não tem condições de comprar uma camisa oficial, grave o seu vídeo e mande para o WhatsApp do canal Verdão Campeão, que esse mês vamos escolher um torcedor para presentear com uma camisa oficial, presente do grande Rony Valdo lá dos Estados Unidos. Galera palmeirense, vamos para algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Ainda estou um pouquinho mal, galera, me recuperando aí dessa chikungunha. É horrível, ainda estou cheio de dores no corpo aqui e está insuportável aqui aguentar essas dores. Mas, como eu tenho um compromisso com vocês aqui no canal, eu não posso ficar sem passar as notícias do nosso grandioso Palmeiras aqui para vocês. Então, vamos lá. Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira na Academia de Futebol e iniciou movimentação para receber o São Paulo na quinta, pela Copa do Brasil no jogo de ida da fase de oitava de final. O rival venceu pelo placar de 1x0. Para se classificar, o Palmeiras precisa surpreender mais uma vez no Allianz Parque. Além do treino, o dia ficou marcado pela apresentação oficial de dois reforços, Miguel Merentiel e José Manuel Lopes. Leila Pereira entregou a camisa para os jogadores e deu boas-vindas. A dupla será inscrita no dia 18 no BID da CBF. Então, galera palmeirense, a número 9 vai para o Miguel Merentiel e a número 18 vai para o José Manuel Lopes. Muitos torcedores já estão criticando por conta do número da camisa. Muitos torcedores acreditavam que a número 9 iria para o Manuel Lopes e não para o Miguel Merentiel, já que o Miguel Merentiel joga em duas posições, tanto pela ponta, mas como centroavante. E o José Manuel Lopes é mais um centroavante ali fixo, centralizado, mas deram a número 9. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa muito grande em um jogador e, às vezes, pode dar certo com outro jogador. Vocês lembram quando o Palmeiras contratou aí o Lomba? O Murilo? Todo mundo desceu a lenha nesses dois jogadores e os dois jogadores aí vingou no Palmeiras e estão jogando muita bola, meus amigos palmeirense. Então, vamos esperar. Logo, logo chega o dia 18 e a gente vai poder aí ver os dois estreando com a camisa do Verdão. Galera palmeirense, mais um gringo no Palmeiras. Nicola Dela Cruz teve seu nome novamente vinculado ao Palmeiras. Perante os bastidores do mercado da bola, o uruguaio, que quer jogar na Europa, pode receber oferta palestrina para recompor a saída do meia Gustavo Scarpa. É, meus amigos palmeirense, como eu informei a vocês no vídeo das 7 horas da manhã, só que há novas informações sobre esse caso. É que o Palmeiras entendeu que o jogador é muito caro e pode aí pular fora da jogada para entender que o jogador é caro. É aquela coisa, né? O Palmeiras agora só quer contratar jogador barato achando que todo jogador que o Palmeiras contratar barato vai se tornar um craque ali dentro do Palmeiras e a gente sabe que não é bem assim. Às vezes, tem que investir uma grana alta para contratar um grande jogador, meus amigos palmeirense. Então, esse negócio de bom e barato, às vezes, não dá muito certo, meus amigos palmeirense. Agora, uma grande notícia, meus amigos palmeirense. Gabriel Verón recuperado. Com a possibilidade de perder Rony por tempo indeterminado, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do atacante Gabriel Verón, que se recuperou de corte no pé. Ele deve jogar o clássico diante do São Paulo na quinta-feira. Então, uma grande notícia, meus amigos palmeirense aí. Gabriel Verón aí, totalmente recuperado e vai estar disponível para jogar o jogo de quinta-feira, que é muito importante, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, agora olhe bem. O Palmeiras ainda não informou a situação física de Rony. Estamos acompanhando. Queremos saber aí o que realmente aconteceu com o Rony. Se ele realmente está lesionado, se aconteceu alguma coisa. Ou o Palmeiras deve estar querendo fazer aquela jogada aí para querer enganar as tricas. Todo mundo achando que o Rony vai estar lesionado, que não vai jogar a partida de quinta-feira. E de repente o Rony aparece na escalação e pode jogar. Meus amigos palmeirense, vamos torcer para que seja isso. Meus amigos palmeirense, eu torço muito para que seja isso, isso. Porque o Rony vem jogando muito bem e vem sendo um cara bastante decisivo nos últimos jogos. Galera palmeirense, brasileirão preocupa com apenas um ponto de diferença na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Será que o Palmeiras preocupa o torcedor aí na liderança do Campeonato Brasileiro? Onde o Palmeiras teve a chance de colocar sete pontos de vantagem para o segundo colocado e não colocou, a vantagem era de três e agora caiu para um. Então, preocupa meus amigos palmeirense. É essa a pergunta que eu deixo para vocês aqui no final desse vídeo, meus amigos palmeirense. Coloque o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal e vire apoiador do canal Verdão Campeão. É nóis, fica com Deus e avante palestra! Tchau! Tchau!